durante essa semana e durante os próximos dias. Muito bem, e eu já vou fazer contato agora com o Luiz Bate. Vou passar o bastão aqui para o Luiz Bate comandar a programação da Record. Nesta tarde de segunda-feira chega ao fim uma caçada da polícia. 20 dias, Luiz Bate, desta caçada. Hoje a polícia o localizou, o capturou, teve troca de tiros e Lázaro acabou morto. Boa tarde para você, Bate. Boa tarde, Gotino. Parabéns pela cobertura. Parabéns pelas informações sempre precisas em primeira mão para toda a equipe do nosso plantão, para o seu programa para o Balanço Geral de São Paulo. Nós seguimos agora em rede nacional aqui pela Record com a cobertura completa do caso Lázaro e com informações já também exclusivas, informações em primeira mão. Quem está por trás de Lázaro em todos esses ataques? A polícia não descarta que uma nova prisão aconteça a qualquer momento. Fred Silveira está agora na frente do Instituto Médico Legal. Que horas é a previsão do corpo que foi reconhecido pela esposa de Lázaro ser liberado? Boa tarde para você, Fred. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na programação da Record TV. Olha, não há ainda uma previsão concreta para que isso aconteça. O corpo chegou aqui por volta de 1h30 da tarde. Esse corpo que saiu da região ali de Águas Lindas e é trazido aqui para Goiânia, para o Instituto Médico Legal, justamente por causa da estrutura e da agilidade nessa liberação desse corpo. Agora há uma expectativa, Bate, aqui no local, para que algum familiar apareça agora à tarde, sendo esse familiar a mãe ou o pai, já que o Lázaro não era casado com nenhuma dessas mulheres. Boa tarde.